Boa noite, pessoal, tudo bem, meninos e meninas do crochê? Então, hoje eu vim aqui pra tá fazendo o desafio que a Cris Mendes, né, me desafiou para as perguntas dos 12 tag segredos, não, tag 12 segredos de um youtuber. Então, vamos lá. Escrevi no caderno aqui, né, uma colinha. A primeira pergunta, quanto tempo você é youtuber? Então, eu já tô há três meses e pouquinho. Comecei meu canal dia 2 de agosto. Aí eu tô três meses e pouquinho, sou uma youtuber. Segunda pergunta, você pensa em parar de postar vídeos? Não, claro que não. Vou tá sempre postando e, tomara Deus, sempre crescendo, o pessoal gostando dos meus trabalhos. E é isso aí, eu pretendo sempre tá postando aí os meus vídeos. Terceira pergunta, qual a melhor parte de gravar? Pra mim, às vezes, a melhor parte é de manhã ou à noite. Quarta pergunta, qual a pior parte de gravar? Na parte da tarde. Eu prefiro mais de manhã e à noite pra tá gravando. Quinta pergunta, você se programa para gravar? Sim, é sempre que nem eu falei, né, de manhã eu me programo ou na parte da noite eu tô me programando. Já postei vídeo de tarde, mas é mais na parte da manhã e à noite. Sexta pergunta, tipo de canal que combina com você? O crochê, né, o crochê é o que combina comigo, né, é tudo relacionado ao crochê. Sétima pergunta, quais são seus youtubers favoritos? Então, o Roger Crochê, eu admiro muito esse meu amigo. Aí, a professora Isildinha, que eu fiz muitos vestidinhos através do vídeo aula dela. Meirinha, essas coisas de bebê. Professora Simone, eu prendi sapatinhos, casaquinhos, tudo com a professora Simone também. E as minhas colegas ali, a Cris Mendes, a RR Crochê, tem a Mari, tem a Samila, que me ajudou muito também. Tem a Grazi, tem a Ellen, tem muitas amigas ali, que eu admiro muitos trabalhos dela. Não dá pra citar todos aqui, né. Tem a Pathy, que era o crochê, a Edilene e Maria também, né, os degradês dela. Então, é isso, não dá pra falar todos, mas são, né, tem muitas favoritas aí, né. É a oitava pergunta, o que você está vestindo? Uma regata preta, que eu adoro preto, que eu mais uso a gente roupa preta. E uma bermuda jeans, né, simples e um chinelo. Nona pergunta, quanto tempo você leva para clicar, para gravar? Em questão de segundos, né, em questão de segundos, ela me mostrando meus trabalhos. Décima pergunta, como você se sente na comunidade do YouTube? É muito legal, né, porque a gente pode também mostrar nossos trabalhos lá na comunidade, em interagir com as pessoas. Décima primeira pergunta, qual o segredo para o canal ser bem-sucedido? Ser eu mesma, né, mostrar minha simplicidade, a minha alegria, o meu jeito de ser para todos, né. Décima segunda pergunta, quais canais você indica para responder esse tag? Então, eu vou desafiar minha amiga R.R. Crochê e a Giazia Crochê. Essas duas eu vou estar desafiando aí para responder esse tag dos 12 segredos do YouTube. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorei um pouco, porque eu tive que copiar, né. Então, mas aí, eu fiz o meu desafio cumprido. Um beijo a todas as meninas, tá. Parabéns, Cris, por ter chegado aos mil inscritos, tá. E é isso aí, gente. Um abraço, um beijo para todos vocês. Meninos e meninas do próximo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.